E aí mano, tô de volta aqui na MW2, e velho, eu tô com a garganta zoadaça, zoadaça, eu vomitei pra cacete, tô malzão, então vou tentar pegar um pouco leve de hoje, tá ligado, nos comentários, hoje eu, hoje eu, hoje eu vou pegar pra jogar de SPX, essa daqui é uma sniper que eu só upei ela, depois nunca mais usei, porque eu deixei pra fazer os bagulhos dela em vídeo, então vou completar os desafios comuns dela, tá ligado, de kills, etc, aí depois eu continuo pra pegar gold nela em vídeo também, Eu tô pegando gold nas snipers em vídeo, então tem sido bem interessante, e mano, vocês viram os colantes que eles colocaram nessa temporada nova? Não dá nem pra acreditar, mano, eles vão drefar isso, tá ligado, tipo, não tem como, não tem como, eles deixaram as paradas tão daorinhas assim, isso daqui é basicamente uma skin de loja, cara, mas tem certeza que se muita gente começar a usar, eles vão tirar do jogo, cara, ou então vão deixar mais feinho, né, essa daqui vai ser a classe de SPX que eu vou usar, às vezes eu gosto de usar o outro scope, esse daqui, ó, eu gosto desses dois scopes, então eu fico sempre alterando entre eles, alternando, né, português difícil, isso, bora amassar, Eu vou ficar aqui de novo, então, Ihrer hijo tá ligado, né, português limitação. Oh, já entrouocouUST для você, replaces de não ficar guardados, né, português, né, portuguêsisz, né, português um poucozin, português, né, português. Esse Sniper é muito satisfatório. Meu deus, esse tambor é... Dá pra sair como... Como ruxando igual um louco, só de... É muito bom, velho, é muito bom isso. Full W. Valeu. E aí, mano? E aí, mano? Cheteiro, cheteiro, engraçado. E aí, mano? Ah Ai carai Fila da puta Eita, calma, calma Tá com calma Mano, esse cara é de ataque, velho Ah Opa, ah, calma aí Ah A última vez que eu tava com a garganta ruim Eu insisti em gravar vídeo Nossa, eu me ferrei muito Então eu realmente tô tentando forçar o mínimo possível Pra... Mano, sério, cara Eu já tô sentindo a minha voz ferrada Já tô ferrado No fim eu ia dar uma olhada na Resurgência Acabei nem vendo também Quando é uma melhorada, eu dou uma olhada Tá, vai, Juninho Juninho, pula-se Essa capa ainda é muito galerinha Nossa, que brilha as pernas do cara, pei Nunca tinha visto essa, mano Nossa, só foi os dois Chocolatrio E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.